Olá botânicos, alunos do curso de rosa do deserto Alunos, vocês vão excluindo os erros aí e vai vendo só os acertos E quando tiver a prova lá, for por erro lá Ó, daqui a rosa do deserto 113 Já fiz vários procedimentos nela E excluindo os matinhos Vocês acham que deve fazer alguma coisa nela aqui, algum procedimento? Tem um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete Oito, oito broto novo Já com folhas, mais de três folhas Eu acho que devemos manter isso daqui e deixar a evolução deles E ver, né, como vai ficar daqui uns dois, três meses Porque a última manutenção dele foi feita há uns três meses Acho que foi em novembro Não, em setembro Então nós vamos somente retirar os matinhos daqui E voltar para a bancada Não tem presença de nenhum inseto invadidor aqui Nem pulgão, nem colchonilha Está excelente Então nós vamos retirar os matinhos Foi hidratada ontem à tarde com bastante água Então os matinhos saem fáceis Nós vamos retirar e voltar lá para a bancada Essa daqui vai direto para lá Ok? Esse foi mais um vídeo Vocês vão vendo É para vocês analisarem o que A gente pega uma lá, está com bastante mata E fala, vamos tirar uma Então está aqui para cá Aí vamos ver o que é a correção que necessita aqui de copa Se está tudo normal Somente a manutenção aqui das ervas invasoras Um abraço Vida que segue lá Vai crescer, vai dar flor Nós vamos podar as flores Vamos podar os galhos Vamos podar as folhas Que vai, né Enquanto tiver manutenção Enquanto não tiver grandona lá Vai fazendo daí Isso vai dois, três anos Ela já tem um ano e meio Falta pouco Ok? Agora até julho ela vai desenvolver legal É o início do frio Depois do inverno nós vamos Já começar a correção dela Dá um descansinho para ela crescer agora Ok? Um abraço Olha só Chegou agora Se inscreve aí Põe em todas Compartilhe com alguém que tem roda deserta Tem gente que tem roda deserta aí E abandona a rosinha lá A adênio lá E fica só vendo ela dar flor Dá flor, dá flor, dá flor Uma hora ela parla da flor Aí Ah, o que está acontecendo? Aí já Já foi Aí já Ela já deu estrangulamento de raiz lá embaixo Já subiu Fungos Bactérias E vai apodecendo Ok? Um abraço Compartilhe Dá like também que é bom O canal é bom E aí Olha só